Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Nessa aula vamos dar início ao estudo dos saltos de projeção vertical, começando com o salto em altura. Nós vimos os saltos de projeção horizontal, salto em distância e salto triplo. Então agora nós vamos começar a ver os de projeção vertical, onde o foco agora do salto, propriamente dito, que é o que difere entre todos os saltos, é o salto, propriamente dito, é a alavanca de força para cima. Assim como o salto com vara, agora o foco vai ser na projeção vertical, fazer o atleta saltar o mais alto possível. Antes era o mais distante possível em projeção horizontal, agora é o mais alto possível. E assim como todos os outros saltos, o salto em altura possui fases de divisões técnicas e divisão didática, para melhor ensinar, para melhor aprender, no caso de quem está sendo iniciado ao esporte, ou no caso do alto rendimento, aprimorado a sua técnica. Essas fases se dividem em corrida de aproximação, como no outro salto, nos outros saltos. O salto propriamente dito, só que agora o salto existe a impulsão, a elevação e a transposição, que nesse caso a transposição será do sarrafo. Então terá um sarrafo para ser transposto, seja no salto em altura, seja no salto com vara. O que vai diferenciar agora, pessoal, é que a corrida de aproximação e até mesmo a queda vai possuir algumas particularidades, dependendo do método a ser desenvolvido, a ser ensinado ao seu praticante, mas as fases são praticamente as mesmas, se vocês olharem, comparado ao salto em distância e ao salto triplo. Tudo bem? Bom, em termos de ensino, vivência e aprendizagem, nós começamos pelo salto em altura, é apenas uma sugestão pedagógica, porque o salto em altura não tem nenhum implemento a ser manuseado. Salto com vara tem um implemento vara, em que a técnica faz parte, ou seja, o manuseio da vara faz parte da técnica do salto. Por isso nós começamos com o salto em altura. Bom, nós temos métodos de ensino e aprendizagem de transpor o sarrafo. Nós começamos com o método tesoura, pessoal. Tesoura é o método que se começa o ensino de transposição do sarrafo. É bastante utilizado como primeiro método, é muito fácil de aprender, não tem grandes dificuldades assim. É utilizado como um ótimo educativo para o flop, que é o método mais avançado que nós temos. Inclusive, deve-se começar por ele até chegar no flop, porque tanto a sua corrida de aproximação quanto a queda, elas são seguras, bem mais seguras que o flop, por exemplo, em termos de queda principalmente. No caso do salto com o método tesoura, se a perna de impulsão for a perna esquerda, o indivíduo vai correr à direita do setor de salto em altura, do setor de corrida. Se for a perna direita, vai correr à esquerda do setor de salto em altura, ou seja, é o contrário. A perna forte vai correr pelo lado contrário, tá certo? Então, nesse caso, a perna de impulsão, que nós chamamos de perna de impulsão, vai ser a perna externa, ou seja, a perna de fora. A perna de fora é que vai fazer, então, a impulsão, e a perna de dentro vai fazer o chute, tá? Nós chamamos de perna de chute, que vai ser mais próxima ao sarrafo lançado para cima. Inclusive, pessoal, prestem bem atenção que o método tesoura em relação à sua perna de impulsão e perna de chute é igual ao flop. O que muda é o estilo de transposição e queda, tá? Mas em perna de impulsão e perna de chute é a mesma coisa. Então, se o teu objetivo é formar atletas, comece pelo método tesoura e passe pelo método flop. O rolo ventral é um método mais para indivíduos intermediários e a proposta do método rolo ventral é simplesmente para trazer uma maior opção de transposição de sarrafo quando a gente pensa, por exemplo, em recriação, em trabalhar o esporte para todos. Mas se o teu fim for rendimento, trabalhe com o método tesoura e o método flop, que inclusive é utilizado hoje nas competições oficiais. O rolo ventral, que ele é diferente do tesoura e diferente do flop, agora sim a perna de impulsão vai ser a perna de dentro, perna interna. Portanto, perna direita, lado direito do setor de impulsão. Perna esquerda de impulsão, lado esquerdo do setor de corrida. Tá ok? Só para ficar fácil de assimilar. Agora, o flop, tá pessoal? O flop, que é um método avançado, é um método utilizado pelos atletas de competição, de alto nível, ele possui algumas particularidades que merecem destaques. A corrida, por exemplo, é mais veloz e realizada em curva, na fase final de aproximação do sarrafo, provocando uma inclinação do tronco para dentro, na fase de percurso. Então, no salto, quando o atleta vai transpor o sarrafo, na partir da corrida finalizada em curva, o saltador vem paralelamente ao sarrafo, realiza o impulso com a perna externa, igual ao tesouro, a perna forte dele é a perna externa, e ao mesmo tempo ele faz um giro no momento de elevação. Então, a transposição do sarrafo é em decorrência de um arco que acontece com as costas, inclusive favorece a perna de chute, então é importante que durante a fase do chute, da perna de chute, o joelho deva estar bastante elevado para evitar que ele bata no sarrafo, ou até mesmo faça com que o sarrafo caia, tornando assim o seu salto ilegal. E nesse caso, a queda tem que ser de costas, porque o flop tem na sua premissa de técnica a queda feita de costas. Então, o ensino e a aprendizagem tem que ser bastante cuidadoso em virtude da sua segurança. O flop que é utilizado hoje com métodos avançados é um método utilizado, por exemplo, em competições oficiais. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui o setor de corrida do salto em altura, só para vocês terem uma noção, a transposição do sarrafo é feita por esses métodos, então, tesoura, rolo ventral e o flop, sendo que o rolo ventral e o tesoura, a corrida é em 45 graus em relação à transposição do sarrafo, ao sarrafo. Então, lembrando que o tesoura, perna direita, corre pelo lado esquerdo, perna esquerda, corre para o lado direito. O rolo ventral, mesmo pé, é o mesmo lado de corrida. No flop, vocês podem perceber que o flop tem uma corrida curvilínea. No final, aqui, muito próximo ao sarrafo, então ele acelera mais a corrida para fazer a sua transposição. E é igual ao tesoura. Perna direita, corre pelo lado esquerdo. Perna esquerda, corre pelo lado direito. Eu coloquei um se liga aqui, pessoal, para ficar bem ligado, que o salto só é invalidado se o sarrafo cair. Se tocar no sarrafo, mas o sarrafo não cair, o salto é válido. O salto só é ilegal e invalidado se o sarrafo cair. Tá certo? Bom, em relação ao aumento da altura, o mínimo é 2 centímetros. Então, a elevação da altura vai de 2 em 2 centímetros em caso de ter dois competidores no mínimo em competições oficiais. Tudo bem? Quanto às orientações pedagógicas, pessoal, para o ensino do salto em altura, nós temos que as atividades de impulsão vertical em um pé só, começando pelo tesouro até chegar no método do flop, se o teu objetivo for especialização, se o seu objetivo for formar atletas. Tudo bem? Essas atividades devem, então, permitir a projeção vertical, saltar o mais alto possível. Muito importante que o professor tenha cuidado com a queda, principalmente no flop, porque é a queda de costas. Então, ele tem que utilizar adaptações para transposição, para causar segurança, causar segurança no aluno que está fazendo a transposição, evitar o medo, atividades que possa colocar em risco a integridade física do seu aluno. Então, bastante cuidado nessas atividades. E ainda é importante que se utilize materiais adaptados, caso você não tenha uma estrutura, digamos assim, um pouco mais própria para o salto em altura, mas você pode adaptar materiais, você pode utilizar atividades recreativas, que é muito importante, inclusive, para perder o medo, para melhor transpor o sarrafo. Você pode utilizar atividades com colchonetes, com solos bem mais fofos para permitir a segurança e que você consiga ensinar os métodos. Salto em altura, assim como o salto com vara, o mais importante é causar a segurança da queda, porque as técnicas ensinadas de corrida são as mesmas técnicas lá das corridas de velocidade, meio fundo e fundo. Portanto, fica mais fácil de transferir esse conhecimento mais para frente. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.